Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Seja o horário que assisti nesse vídeo. Eu vou estar falando nesse vídeo sobre um pouco desse caso dessa excelente cantora gospel que foi assassinada e também puxando o gancho para todos os casos de feminicídio. As leis brasileiras têm que ser endurecidas ainda mais contra esses sujeitos. De que forma? Faz-se necessário um prebicito para o povo aprovar a prisão perpétua sem direito condicional. Porque um sujeito que diz que ama a esposa e mata a esposa da forma que ele mandou matar, ele tem que passar o resto da vida dele na cadeia. Ele tem que morrer na cadeia. e não é comendo do bom e do melhor, não. Tem que passar o resto da vida na cadeia e depois de todo o trâmite julgado e sofrer lá dentro da cadeia. Porque se tivesse prisão perpétua e colocasse o crime feminicídio como um crime hediondo e os crimes hediondo tivesse prisão perpétua sem direito condicional seria uma forma para casos como dessa jovem pastora, cantora não terminasse dessa forma, né? Para mim, esse sujeito não presta. Porque quem ama não mata. Quem ama valoriza seu esposo. E você, mulher que estiver assistindo a esse vídeo, não caia nessa de que ah, ele me bateu uma vez, mas ele disse que está arrependido, que vai mudar. Não, ele não vai mudar. Da próxima vez, ele faz o pior. cretino não vale nada. Quem, o homem que agride uma mulher nem classificado como homem tem que ser, mas como um moleque. Vocês, mulheres, não nasceram para ser agredidas. Nasceram para ser amadas. cara que está num relacionamento casado e diz amar sua esposa, faça o seguinte, faça um mingos para ela, tipo, levar o café da manhã na cama para sua esposa. Se puder encomendar pétalas de rosas e jogar pétalas de rosas num leito de amor para que na hora do amor o cheiro da flor se misture com o cheiro da sua amada. É isso que tem que fazer. Homem agressor tem que ser punido de forma dura. Dura mesmo. eu não concordo com o pena capital porque tem um fato que o Estado não pode fazer o que o bandido faz. Por que que se assim fosse em que o Estado seria melhor do que o bandido se ele fizer que cometesse o mesmo erro do bandido? Punir. Punir. Por exemplo, o cara repetiu três feminicídios, por exemplo, condena ele a três prisões perpétuas sem direito condicional e de preferência trabalhando que nem escravo para ter direito a comer. É isso que tem que fazer. Penas duras são necessárias para machistas FDPs que acham que mulher é objeto deles e que se a mulher quiser separar eles têm o direito de aniquilar o seu objeto. Pessoas que não sabem tratar uma mulher não deveriam nem casar, não deveriam constituir família. Não. Mulheres têm que ser tratadas nós vamos falar o seguinte nós temos que ser como jardineiros à procura da sua rosa perfeita aquela rosa que vai acalentar seu coração de uma forma que você vai retribuir todo amor para com a sua amada flor coisa desse tipo. Agora o cara que é um imbecil agressor ele não deveria nem casar. tô eu costumo dizer se um dia for pai de menina e um cidadão aniquilar uma filha minha fazer uma coisa dessa que esse canalha fez com essa jovem mulher eu não me responderia por mim porque eu sempre fui criado fui criado é pra tratar as mulheres com carinho com amor e outra coisa que vocês homens podem casados podem fazer fale fale no ouvidinho das suas mulheres te adoro quero quero fazer da sua vida ou seja tem que ser pessoas com mente moderna e fazer com que suas mulheres estejam com vocês não por não porque por obriação mas estejam com vocês porque elas querem estar com vocês é isso que tem que ser feito agora machistas agressores de mulher não deveriam ver não deveria ter a liberdade mas deveriam ser deveriam ser rechaçada a liberdade de um vagabundo que 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 agride uma mulher que maltrate o coração a alma feminina porque o verdadeiro homem sabe tratar as mulheres da forma que elas merecem e não vagabundos vagabundos tem que passar o resto da vida penando principalmente quem acaba fazendo o que esse marido dessa mulher fez com ela e detalhe ninguém deve fazer a mesma coisa com ele ele tem que para ele pagar ele deveria passar toda a vida dele na cadeia é isso que tinha que acontecer pena que não vai né infelizmente pena que não vai se endurecer mas sem jamais perder a tenura o que que é isso medidas para coisas violentas é necessário endurecer as leis para para que coisas como essa nunca mais voltassem a ocorrer no Brasil ou em qualquer parte do mundo você mulher que assistiu essa live esteja esteja passando por agressão não confie que eles vão que ele vai mudar não ele não vai mudar denuncie é isso aí o 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